Olá, meu nome é Júlio, estou fazendo uma cicloviagem do interior de São Paulo, Brasil, até o Salar do IUNI na Bolívia. Viajo com essa bicicleta aqui, dei o nome dela de canoa. Estou há dois meses e meio viajando com a bicicleta, cheguei até aqui, foram mais de 1.400 quilômetros já. Na maioria das vezes eu durmo na minha barraca, na minha carpa, que fala aqui em espanhol, na barraca, e durmo em pracinha, durmo em posto de gasolina, durmo em praia, durmo em montanha, durmo na mata, durmo em camping, durmo em diversos lugares. Mas essa noite eu passei de puta madre em um hotel, e eu quero deixar pra vocês aqui o link, uma dica, porque eu ganhei um descontinho, por deixar aqui o link do hotel, endereço, tá na descrição do vídeo, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, depois eu vou lá pra praia, estou em Encarnacion, estou em Encarnacion, no Paraguai. Estive barrando, descendo a província de Misiones, do lado ali da Argentina, pela Ruta 12, cheguei aqui em Encarnacion, antes de ontem. E vou lá pra praia, porque agora eu estou vendendo incensos. Comprei uns incensos aí pra fazer uma graninha, pra vender, né, pra fazer uma grana. E eu vou lá pra praia pra vender esses incensos, vou mostrar pra vocês como vai ser o dia aí. Mas de qualquer maneira, deixa eu mostrar aqui o espaço. Ó, tem estacionamento, super estacionamento, aí tem um quinto aqui assim, que é... Tem uma pia, uma churrasqueira e tal, e aqui são os quartos. Ó, entrada ali e tal, estacionamento, tem quarto lá em cima, quarto aqui embaixo assim também, E tem um espaço gostoso aqui, um ambiente, rede. Ali é o Rio Paraná, é a Costaneira, a praia. Avenida Bernardino Cavalheiro. Maitei, Maitei Hotel. Número 125. Quebrou a perninha do 5 aqui. 125. Preço super econômico, super legal, super econômico. E é isso. Tá aí o telefone na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato. Se vier pra cá, se hospeda aqui porque é muito bom, fica pertinho da Costaneira, da praia. Ali na esquina é o shopping, shopping aqui de encarnação. Então aproveita a oportunidade aí, fala que é, foi indicação do canal É o Viajor e pede um desconto também. Valeu! Bora lá, canoa tá falando, vamos pra praia, vamos pra praia, tá bom, canoa, vamos, vamos pra praia. De volta à praia, praia San José. Olá, quem não sabe ainda, não viu, Argentina lá. É, capital de missiones, poçadas e aqui em carnação. E aqui estão meus incensos. Será que vou vender hoje, meu Deus do céu? Olha que legal, olha que legal, chocolate, citronela, iagra, mil flores, dinheiro, esse aqui atrai dinheiro. Lavanda, sândalo. Isso aí, canoa estacionada aqui. Vou passar um ratito aqui, tentar vender alguma coisa. Aqui eu vou ficar, ó. Incensos, incensos, incensos. Incensos a cinco mil guarani. Incensos. Cada uma, hein. Comer, né, bicho? Precisa vender pra tomar uma cervejinha, comer um negócio melhor e tal. Vamos ver, que onda. Agora são nove e meia da noite, eu saí lá do meu ponto, vim aqui, ó, pro sambódromo que tá tendo festa de São João. São João começa meia-noite, junho, já tem festa de São João aqui no Paraguai. Eu tô aqui, ó, vendendo meus incensos, vou ter a plaquinha ali, ó, de cinco mil. A bike tá aqui, tô aqui, oferecendo pra todo mundo. Não deixo passar um. Tô aqui, ofereço pra todo mundo, não deixo passar uma pessoa aqui. É hoje, vou vender tudo isso aqui. Olá, buenas noches. Tudo bem? Estou vendendo incensos artesanales. Buenas noches, senhora. Estou vendendo incensos artesanales. Olá, olá, tudo bem? Estou vendendo incensos artesanales. Olá, buenas noches. Estou pedaleando, fazendo um viaje, em bici. E vendo incensos artesanales. Ei, estou vendendo incensos artesanales. Me ajudam a pedalear, eh? É, moçada, tá fácil não. Ó, faz uma hora já que eu tô aqui. Nada, preciso vender tudo isso aqui. Cinco mil. É, o movimento tá baixando. O pessoal tá indo embora. Ainda tem bastante carro aqui, ó. Esperar, esperar, já são onze e meia da noite. Ah, vim embora. Já tô dentro da minha barraca. Fiz uma graninha lá, lá, mais ou menos, mas tá bom. E... Agora já é mais de meia-noite. Saí de lá, era mais de onze. Já armei minha barraca. Tô aqui, ó. Dentro da barraca. Até amanhã, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa like aí. Eu acho que o pessoal não gosta dos meus vídeos. Porque aí, eu falo, se gostou, deixa um like aí. Dá um monte de visualização, não dá nem um like. Acho que é porque não tão gostando, não. Mas, então... Se você gostou, deixa o like. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Vem comigo. Vamos pedalar até o Salar do Uni na Bolívia. Amanhã tem mais vídeo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou pedalar. Acho que eu vou pra... Carmen... Paraná de Carmen, acho que é o nome. Deixa eu descansar. Tchau, obrigado.